Olá, goiabinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais um open box da caixa do O Boticário do ciclo 11, tá? Que acabou no dia 27 de setembro. E eu vendi bastante coisinhas, que era esse catálogo aqui que estava em vigor. E agora eu vou abrir junto com vocês essa caixa enorme que acabou de chegar. Olha, veio recheada de produtinhos que eu vendi. E já está aqui o novo catálogo, olha que lindo, do catálogo 12, que começa no dia 28, que no caso é hoje. Esse vídeo só vai ao ar na sexta-feira. E vale até o dia 25 de outubro. E nós temos aqui a linha nova Make B, Urban Ballet. Olha que lindo, gente. Está aqui a revistinha nova. Vou só dar uma passada de olhos aqui para vocês verem. Já abri numa página que tem promoção. Maravilha, né? E a maquiagem, sempre que vem uma linha de maquiagem, sempre que vem a linha de maquiagem, eles colocam 25% de desconto na segunda unidade. Ou seja, você compra um com o valor normal e se você comprar dois produtinhos, fica com 25% de desconto. Olha, vale super a pena. Veio outro catálogo. Recebi dois catálogos. Veio também sacolinhos de tamanho grande. Três, que eles mandam sempre. Aí eu vendi um Florata em Blue, que é esse daqui, ó. Vendi também uma Colônia Glamour. Vem tudo lacradinho, tá, gente? Vendi também o Home Black, que é um perfume masculino. Vendi três loções de flor de ameixa. Ó, três loções de flor de ameixa. Comprei, gente, pra mim, que é novidade, esse açúcar esfoliante de ameixa. Deixa eu abrir pra cheirar. Olha, veio lacrado. O outro não veio lacrado. O Deep Thai, que é o que eu uso lá nas minhas clientes. Aí eu comprei esse daqui pra testar. Como é o mesmo preço. Nossa, que delícia. Muito, muito bom, olha. É pra mim, é pra eu usar lá nas minhas clientes. E esse daqui veio com uma embalagem nova, olha. Abre aqui por cima. O outro é só de rosca mesmo. Esse não, abre aqui por cima. Esse produtinho é meu, tá bom, gente? Por isso é que eu abri. Vou sentar aqui, porque eu tô no chão e já tô vendo a minha perna. Vendi também uma máscara facial purificante de argila. Da linha Nativa Spa. Vendi um desodorizante em rolão da linha Malbec. Masculino. Isso é um batom cintilante na cor Lilac Itch da linha McV. Isso é uma base líquida da linha Intense na cor 2. Um creme para mãos de Melissa e Alicrim. Eu não conheço. Potencializador de sombras da linha Intense Circus, porque tá na promoção. Aí eu comprei pra mim também, olha. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. É bem pititico. Não tem um cheirinho de nada. E é um liquidozinho transparente. Tá? Isso também é pra mim. Aí. Tá aqui a guia de transporte, que eles sempre mandam. Com o solstício que eu vendi. Eu ganhei um Egeo Woman Doce. Em rolão. Olha que lindo, gente. Pra levar dentro da mala. Olha, eu ganhei. Que era o incentivo deste catálogo. Em encomendas superiores a 100 mil cheiros. Eles ofereciam. Isso daqui. E pronto. E pronto. É isso tudo que veio nesse ciclo que acabou ontem. Pra vocês, já acabou há mais tempo. Porque eu só vou publicar o vídeo na sexta-feira. Vou voltar a pôr aqui tudo dentro. Então é isso, pessoal. A minha encomenda do catálogo 11. Que já acabou. E começa esse daqui novo já. Hoje. E a gente se vê no finalzinho do mês de outubro. Mostrando as coisinhas desse ciclo aqui. Tá bom? Então é isso. Não deixe de comentar aqui embaixo. De subscrever. De dar o seu like. Que eu vou ficar muito feliz. Tá bom? E também de me seguir nas redes sociais. Que os links estão todos aqui embaixo. Um super beijo. No coração de cada uma. E até o próximo. Tchau!